Olá amigos e amigas do canal Na Linha de Contato, sejam muito bem-vindos. Nauru, o super drone do Brasil. Imagine uma ARP, aeronave remotamente pilotada, com autonomia de voo de 10 horas, peso de decolagem de até 150 kg, equipado com câmara eletro-óptica, câmara infravermelho para filmagens e vigilância noturna, radar SAR para mapeamento e reconhecimento do terreno e radar GMTI para buscar, localizar, definir posição e velocidade de alvos imóveis que estejam se deslocando pelo terreno, com laser, para calcular a distância de alvos e também para designar alvos para mísseis e bombas e que pode ser operado a até 60 km da estação de controle. E mais importante, imagine que este drone e todo este conjunto de sensores sejam fabricados aqui no Brasil, com tecnologia 100% nacional e que no primeiro semestre de 2022, o Exército Brasileiro receberá e começará a operar este equipamento. Pois pode acreditar, este drone existe. Ele é o Nauru 1000C, fabricado aqui no Brasil pela Exmobot, com toda a tecnologia desenvolvida aqui mesmo e, em breve, estará nas mãos de nossos militares realizando as operações que lhes serão destinadas. Se inscreva no canal, curta nosso conteúdo e ative o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos. Se você já é inscrito, o nosso muito obrigado! Podemos dizer que o Nauru, com seus 7,70 metros de envergadura e 2,90 metros de comprimento, é a junção de duas aeronaves em uma, pois decola como um helicóptero e voa como um avião. Ele possui oito motores elétricos que são usados para prover sustentação nos pousos, decolagens e em voos de baixíssima velocidade. Estes oito motores são os responsáveis pela capacidade VTOL, ou seja, de pouso e decolagem vertical desta aeronave. Mas por que oito motores? E montados daquela forma, com um motor sobre o outro. Parecem muitos? Não, não são muitos. O sistema é redundante e foi projetado assim justamente para se ter uma reserva de segurança. Se um dos motores falhar, o operador não terá dificuldade em recuperar e trazer o veículo para casa, pois ainda teria outro motor funcionando na mesma posição daquele que teria falhado. Praticamente todos os sistemas da aeronave são duplicados para garantir ao voo um elevado nível de segurança. Mas mesmo assim, se houver uma falha catastrófica que provocar a queda da aeronave, esta queda seria suavizada por um paraquedas, que foi estrategicamente montado na barriga do drone. Montado nesta posição, o paraquedas fará com que o drone toque o solo primeiramente com a parte de trás, onde fica o motor a combustão, e com a barriga para cima. Assim, os caríssimos equipamentos eletrônicos que ficam na barriga e na parte da frente seriam poupados ou, no máximo, sofreriam danos leves. Os oito motores, por serem elétricos, possuem uma pequena autonomia. Suas baterias se descarregam em um tempo relativamente pequeno, e é por isso que se destinam somente a sustentar o equipamento nos pousos e decolagens. Então, qual a solução para se conseguir 10 horas ininterruptas de voo? A solução foi acrescentar ao projeto um par de asas fixas, um motor a combustão, que foi montado na parte de trás da aeronave, e um tanque de combustível com capacidade para 10 litros. Este motor fornece o impulso que permite as asas sustentarem o veículo durante o voo de longa duração. Se for necessário transportar o Nauru, ele pode ser desmontado por duas pessoas em aproximadamente 20 minutos, e estas mesmas duas pessoas podem montá-lo em aproximadamente 30 minutos. Depois de desmontado, ele pode ser acomodado em caixas próprias, permitindo seu transporte com segurança para qualquer lugar do mundo. Em uma tentativa de reduzir o barulho gerado pelos motores, os escapamentos foram posicionados voltados para cima. Desta forma, o Nauru, que é um equipamento basicamente usado para vigilância e monitoramento, consegue fazer seu trabalho de maneira mais discreta e silenciosa. Contribui com essa sua descrição o fato de que o drone foi pintado com uma tinta especial que ajuda a reduzir a sua visibilidade. Segundo o fabricante, o drone fica praticamente inaudível quando voando a 1.500 metros. Em se tratando de vigilância, segurança e monitoramento, o Nauru 1000C se posiciona entre os sistemas mais avançados do mundo. Com o Nauru 1000C, a Exmobot coloca o Brasil no seleto grupo de países que dominam o desenvolvimento de artes de última geração. Parabéns a toda a equipe da Exmobot pela conquista. Se inscreva no canal, curta nosso conteúdo e ative o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos. Se você já é inscrito, o nosso muito obrigado. Compartilhe à vontade os nossos vídeos.